E aí, Managers? Bora lá pra mais um vídeo do canal e dessa vez estaremos aqui com as dicas da 11ª rodada. Então, velho, já chega dando um like no vídeo, bora deixar o like aí pra fortalecer. Se tá conhecendo o canal através desse vídeo, já é muito importante que você se inscreva pra receber as notificações e, claro, me acompanhe aqui no Instagram. O Instagram do canal é cartolamaster com dois E. Até então estamos com 7 mil seguidores e por aqui que eu atualizo tudo, falo quando vai sair os vídeos, dou dicas também aqui pelo Instagram, monto o time dos bons baratos. Então, segue lá, o link vai estar na descrição e fixado no topo dos comentários. Galera, o cartoleiro fanático está participando aí da campanha organizada pela Sport TV e pra ajudar ele aí a ir pra final da Copa do Mundo é bem simples. Vocês comentem aí na última publicação da Sport TV, seja ela no Twitter, Instagram ou Facebook e comentem a hashtag soucartoleirofanático na Copa. Vocês fazendo isso já vai estar votando nele, já vai estar ajudando. Pode votar ilimitado quantas vezes vocês quiserem. Então, comentem lá na última publicação soucartoleirofanático na Copa e tamo junto. Falando um pouco aqui a respeito da rodada anterior, no qual foi uma rodada meia zicada, a média dos cartoleiros ficaram em 57 pontos e conseguiu fazer 84 pontos, galera. Pra quem pergunta minha média na nacional, minha média está em 87 pontos até então. Então, se inscreve aí que a metade não acerta. E o meu patrimônio está em 168 cartoletas porque eu não foco em patrimônio, é só pontuação aqui no time principal. Bora deixar de enrolação e já começar a montar a nossa equipe aí. Lembrando que eu vou com a formação 4-3-3, formação que eu mais gosto de usar. Na rodada anterior, galera, eu fui com a formação 3-4-3 com 4 meios campistas e me dei bem porque os laterais aí não pontuaram tão bem como de costume porque a rodada era meia zicada. Estava óbvio que os laterais não iam tão bem na rodada anterior. Bora deixar de enrolação e já começar escalando o nosso time pelo goleiro. Uma ótima opção, a melhor no meu ver, mas eu não vou por falta de cartoletas. É o Jailson do Palmeiras, goleiro com a maior média aí do cartolo até então. Na última rodada, mitou, conseguiu fazer 11 pontos. Palmeiras manteve o SG aí contra o Grêmio. E tem tudo pra manter o SG contra o Ceará, já que o Ceará é equipe aí com o pior ataque do campeonato. Também tem uma boa opção aqui que é o Marcelo Groi, tem tudo aí pra manter o SG contra o América Mineiro. E o Marcelo Groi aí tá com menos 4, é uma ótima opção até mesmo pra valorização. Também pensando em SG aqui, uma boa opção é o goleiro Diego Alves do Flamengo. Mas o meu goleiro vai ser uma surpresa aqui, vai ser uma aposta minha até mesmo por falta de cartoletas. E será o goleiro aí Douglas Fridesz do Bahia, o Bahia enfrenta aí o Botafogo. Bahia costuma tomar poucos gols jogando na Bahia e tem tudo aí pra manter o SG também e fazer algumas defesas difíceis. Lembrando que o Botafogo também é uma equipe que não costuma marcar tantos gols aí jogando fora de casa. Agora bora pros laterais, galera. Nas laterais tem ótimas opções. Começando aí com o Thiago Carleto, queria escalar ele também, mas as cartoletas não vão dar. Tem aí o Iago Pikachu também, é uma boa opção, uma das melhores. Bruno Cortez também é uma boa opção. Também temos o Sid Clay do Corinthians. Tem muitas opções aí bacanas nas laterais, mas o nosso primeiro lateral será o René do Flamengo. O Flamengo enfrenta o Paraná Clube. Principal favorito da rodada é o Flamengo, líder do campeonato disparado. René tá com a média muito boa. 7.26 e na última rodada aí tomou um cartão amarelo bobo e conseguiu fazer 5.40. Tem tudo aí pra amitar o René nessa rodada. O nosso segundo lateral vai ser um lateral que joga fora de casa e é um dos laterais com as melhores médias do Cartola também. Vamos com o Marcos Rocha do Palmeiras. Negativou apenas uma vez. Já roubou 29 bolas, já deu uma assistência e já fez um gol. Então é um lateral aí muito ofensivo, rouba bastante bolas. Enfrenta aí o Ceará que é o pior ataque do campeonato. Palmeiras tem tudo pra manter o SG essa partida. Agora bora escalar aqui os nossos zagueiros, galera. Na zaga também tem ótimas opções. Vamos começando aqui com o Kahneman do Grêmio. O Grêmio aí enfrenta o América Mineiro. O Grêmio é o segundo principal favorito dessa rodada. O primeiro é o Flamengo, o segundo o Grêmio. O Grêmio também tem muitas chances de manter o SG. Kahneman não negativou nenhuma vez. Está com a média muito boa de quase 8 pontos. É o segundo zagueiro com a melhor média do Cartola. Já manteve o SG aí algumas vezes. E tem tudo aí pra me dar se manter o SG contra o América Mineiro. O Grêmio muito favorito jogando em casa. Uma ótima opção aí. Temos o zagueiro Dedé do Cruzeiro. Joga fora de casa, mas é uma boa. Também temos o Bressan do Grêmio. Pra quem não tem cartoletes pro Kahneman, eu indico aí o Bressan. Mas o nosso segundo zagueiro será da equipe do Flamengo. O Léo Duarte. Porque eu vou com o Léo Duarte. Eu vou com dois defensores do Flamengo. Primeiro porque eu estou confiante que o Flamengo não tome gozo. O Léo Duarte está com uma boa média de 6 pontos na última rodada. Ele não foi tão bem. Manteve o SG. Consiguiu fazer 4.10. Mas estou acreditando aí que ele consiga manter o SG, roube algumas bolas e meet aí pra gente. Agora bora pro meio campo, galera. No meio campo está repleto de boas opções. Vamos começando aqui com o meio campo. Rodriguinho do Corinthians. Porque eu vou com o Rodriguinho. Primeiramente pelo confronto. Corinthians aí enfrenta o Vitória. Acredito que o Corinthians consiga vencer. Segundo, o Vitória é uma equipe que toma muitos gols jogando fora de casa. Tem tudo aí pro Corinthians marcar muitos gols. Rodriguinho, principal jogador do Corinthians no ano. E tem tudo aí pra marcar um gol diante do Vitória. Já marcou aí 4 gols e já deu 2 assistências. Vamos aqui com o Gustavo Blanco do Galo. O Galo enfrenta a equipe do Fluminense. Galo bem favorito também. No meu ver, o Galo vence. O SG não é garantido. Mas do meio campo pra frente, acredito que os jogadores do Galo vão super bem na rodada anterior. O Gustavo Blanco aí conseguiu fazer 7.10. E tá com a média excelente de 10.02. Galera, não negativou nenhuma vez. E sempre vem mantendo a média acima de 7 pontos. Uma excelente opção que não vai estar na minha equipe. Até mesmo por falta de cartoletas. Mas é sim uma das melhores opções pra rodada. Estou falando aqui do Zé Rafael. Galera, fiquem atentos nas dicas que eu dou também. Não é só a minha equipe. Estou falando aqui do Zé Rafael, do Jailson, Thiago Carleto. Várias opções viáveis pra escalar. Então, não foquem apenas só na minha equipe. Vocês têm que focar também nas dicas que eu dou. Estou falando aqui que o Zé Rafael é uma boa opção. Não vou escalar por falta de cartoletas. Mas ele é sim uma das melhores opções. E tem tudo aí pra me estar enfrentando a equipe do Botafogo. Estava na minha equipe na rodada anterior e conseguiu fazer 10.20. Nosso último meio campo aqui vai ser o Arthur, do Grêmio. O Grêmio enfrenta aí o América Mineiro. Favorito, Arthur. Tá voltando de lesão aí. Na última rodada conseguiu fazer 7.10. Tá com a média muito boa de 8.82. Tem tudo aí pra me estar enfrentando a equipe do América Mineiro. Uma boa opção aí é o meio campo Diego, do Flamengo. Vejo que é uma opção bem viável aí. Até mesmo pelo preço está custando apenas 9.16. Bora deixar de enrolação e já começando escalando aqui os nossos atacantes. Citando boas opções no ataque. Vamos começando escalando aí o Vinícius Júnior do Flamengo. Na última rodada não marcou gol, não deu assistência. E conseguiu fazer 8.50. Está com a média muito boa de 6.91. O Flamengo enfrenta a equipe do Paraná. E o Vinícius Júnior aí tem tudo pra me estar. Bem, vamos aqui com o artilheiro do campeonato. Estava na nossa equipe na rodada anterior. Conseguiu fazer 11.50. Estou falando aqui do Roger Guedes. O cara está mito, velho. Está com a média muito boa de 9.91. Já deu 3 assistências nesse campeonato. Já marcou 6 gols. É o principal jogador aí do campeonato brasileiro. Está jogando super bem. Tem tudo aí pra mitar, enfim. Uma boa opção também temos aqui o Luan do Grêmio. Na rodada anterior conseguiu fazer 4.90. Mas vamos aqui com o nosso capitão aqui. O Everton Cebolinha. Estou falando desse mito. Está com a média de 7.39 na rodada anterior. Não foi tão bem. Até mesmo porque o Grêmio não jogou lá essas coisas. E o Everton aí vem de duas péssimas pontuações. Mas estou confiante que ele vai mitar aqui. Vai se redimir. É um grande jogador. Está com a média muito boa. E tem tudo aí pra mim estar enfrentando a equipe do América Mineiro. Bora citar boas opções. Tem o Dudu do Palmeiras. Vejo como uma opção bem viável. Tem o William também do Palmeiras. Só que está muito valorizado. O Henrique Dourado também. Vejo como uma boa opção. Ricardo Oliveira. Fiquem de olho no Ricardo Oliveira. É também uma boa opção. O André também do Grêmio aqui. Vejo como uma ótima opção. Então é isso. Bora escalar o nosso técnico. Ver quais as cartoletas vai dar pro técnico. Sobrou 10.99 cartoletas. Não vai dar pro Renato Gaúcho. Muito menos. Pro Maurício Barbieri. Nem pro Roger Machado. E vamos ver qual técnico vai sobrar as cartoletas. Vai dar pro técnico do Corinthians. Que é favorito também. Joga em casa contra o Vitória. E o nosso capitão. Eu vou escolher aqui o Everton. Vocês podem me questionar. Porque eu vou escolher o Everton. E não o Vinícius Júnior. E também não o artilheiro do campeonato. Roger Guedes. Mas eu vou com o Everton aqui. Porque estou acreditando que ele vai imitar. Minha intuição maior é no Everton. Vamos salvar a nossa equipe. Galera. O preço da nossa equipe custou 168.26 cartoletas. Incríveis. Não sobrou nenhuma cartoleta pro meu time. Gastei completamente todas as cartoletas da minha equipe. E ficou assim. O Douglas Friedrich no gol. Os laterais. Marcos Ocha. E o René. Na zaga ficou com o Kahneman. Léo Duarte. No meio campo ficou com o Rodriguinho. Arthur do Grêmio. E também o Gustavo Blanco. No ataque ficou com o artilheiro do campeonato. Roger Guedes. O Everton que será o nosso capitão. E o Vinícius Júnior. E o técnico aqui é o Osmalos do Corinthians. Então galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Valeu. Forte abraço. Falou. Partiu. E... 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 Obrigado.